Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Unibanco lança cartão virtual recorrente. Olha que legal essa novidade do Itaú que começou hoje, dia 7 de junho de 2021, nota da assessoria de imprensa, vamos a ela então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes a minha vida financeira era totalmente instável, tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, a assessoria de imprensa do Itaú mandou uma nota referente ao cartão recorrente virtual do Itaú, uma modalidade que vem mudando muito a vida do brasileiro, Vamos à nota então! Clientes poderão usar o recurso para pagar serviços online, como assinaturas de stream, aplicativos de delivery e carteiras digitais com mais praticidade. São Paulo, 7 de junho de 2021. A partir de hoje, às 7, os aplicativos Itaú, Unibanco, passam a oferecer como novo recurso o cartão virtual recorrente para pagamento de serviços de stream, assinaturas, aplicativos de transportes, cadastros em carteiras digitais, entre outros. Além da comodidade e segurança, é o atributo que mais motiva o uso do cartão virtual, evitando que o cliente seja vítima de fraudes. Com a mudança de comportamento dos nossos clientes, identificamos a necessidade de criação de um cartão virtual que também pudesse ser usado em serviço do dia a dia, diz Fernando Amaral, diretor do Itaú Unibanco. Uma característica de produto que agrada muito o usuário é a praticidade de comprar com cartão de crédito, mesmo sem ter cartão físico em mãos, apenas com o celular, complementa. Desde 2015, quando o Itaú lançou seu primeiro cartão virtual, na modalidade temporária, o uso da funcionalidade tem crescido de forma consistente e no ano passado deu um salto de 150% em relação a 2019. Em razão dos cuidados sanitários exigidos pela pandemia e o aumento do volume de compras online, foram 16 milhões de cartões virtuais gerados com crescimento significativo no período de março a maio de 2020. Primeiros meses da chegada do vírus ao Brasil. No mês de novembro, em função da Black Friday, atingimos a maior alta da série histórica. Os números superlativos foram puxados tanto pelos clientes que se tornaram usuários recorrentes do recurso, quanto pelos clientes que compraram com ele pela primeira vez durante a pandemia, afirma Amaral. É possível ter um único cartão virtual recorrente ativo para cada cartão, sem limitação de número de compras que podem ser feitas. Mesmo com o lançamento da nova modalidade, nos aplicativos de cartões e aplicativos do Itaú, os clientes podem continuar usando o cartão virtual temporário, válido para compras pontuais, na internet dentro de 48 horas. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, cartões de crédito e alta renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. Olha que legal essa modalidade, os clientes podem ter as duas versões, né? O cartão virtual, que você vai usar uma única vez, e ele vai expirar, vai sumir, você não terá como usar ele de novo. E o cartão recorrente, que você pode usar ele várias vezes na internet, tendo aí a maior segurança, sem a necessidade de ficar criando vários cartões virtuais. Achei fantástico essa tecnologia do Itaú, uma vez que os clientes podem ter as duas operações. Eu posso ter o cartão que some, que desaparece, que deixa eu fazer apenas uma compra, e aí não terá mais como comprar de novo. Com esse cartão, terá que gerar um novo cartão. Ou os cartões recorrentes, que permitem eu fazer várias compras com o mesmo cartão. Então, está aí para vocês a novidade do Itaú, lançamento. Se eu não me engano, no Brasil é o único banco que permite fazer isso, né? As três opções, né? Comprar pelo cartão físico, pelo cartão virtual, e o cartão recorrente, né? Interessantíssimo isso, viu? Deve ser o primeiro banco a dar essa possibilidade para o cliente. Se eu não estiver enganado, é o primeiro banco a dar essa possibilidade. Achei fantástico, interessante mesmo, viu? Agradeço aí a nota da imprensa do Itaú, a mandar para o nosso canal. Achei realmente que valeu a pena, sim, essa mudança de comportamento junto aos cartões virtuais do Itaú Unibanco, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda, né? Até o próximo vídeo! Fique com Deus!